Bicho, tá vendo o que você fez? Fiz o que, Jarai? O Chico Anísio foi embora. Chico Anísio, você acredita? Chico Anísio é um dos tipos que eu criei. E toma um vestido, que eu sei que tu tem pra quem dá. A sua sentença é cada vez mais forte. A sua sentença é cada vez mais forte. O Chico Anísio foi embora. A sua sentença é cada vez mais forte. A sua sentença é cada vez mais forte. Chego em casa, encontro apenas seu perfume. Alimento certo, nutritivo pro ciúme. Entre um take e outro, eu telefono. Pense em mim. Pra me relaxar, ligo a televisão. Mas que tolice é cada vez mais forte. Ela me pareceu uma olhadinha boa. A sua sentença é cada vez mais forte. 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 Fui me apaixonar por uma atriz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por uma atriz O amanhecer de 86 Nos encontrará iluminados por uma luz intensa A luz da razão E armados apenas de amor Uniremos os continentes numa fé